Música Dizem aos catiços sair Aos que são das trevas e de a luz Caminhemos para as fontes É o Senhor que nos conduz Foi no tempo favorável que eu te vi e te escutei No dia da salvação, socorro e te ajudei E assim te guardarei, te clarei mediando Da aliança com o povo será seu libertador Dizem aos catiços sair Aos que são das trevas e de a luz Caminhemos para as fontes É o Senhor que nos conduz Não terão mais sede e fome, nem o sol os quebará O Senhor se compadece, o pastor os guiará Pelos montes, pelos vales, passarão minhas estradas E virão de toda parte E encontrarão pausada Dizem aos catiços sair Aos que são das trevas e de a luz Caminhemos para as fontes É o Senhor que nos conduz É o Senhor que nos conduz Céus e Teu Alegraim-vos, animaim-vos e cantai O Senhor nos consolou Nos afeta sem lembrão Poderia uma mulher de seus filhos esquecer Ainda que isso acontecesse Ainda que isso acontecesse Nunca iria te perder Dizem aos catiços sair Aos que são das trevas e de a luz Caminhemos para as fontes É o Senhor que nos conduz O Senhor é os atas Adivado Dizem aos tiefos aki Os atos Os atos Os atos Os atos Os atos Legenda Adriana Zanotto